Música Agora, eu te falei que eu ia trazer um pedacinho do nosso programa pra você, né? Ai, eu tô muito feliz, eu quero compartilhar. Ó, eu tô recebendo aqui, ela é filha de uma das artesãs que vem sempre no programa, nos ensina a fazer velas, que é a Vivi Curitza. A Ju Curitza tá aqui e vai nos ensinar a fazer a peça de hoje, vamos lá? Vamos lá, eu quero aprender. Oi, Ju! Ai, gente, esse palcão tá muito grande. Tudo bem? Eu quero aqui, princesa. Eu quero aqui hoje, tudo bom, minha princesa? Um beijo na tia Dani. Quantos anos você tem, Ju? Eu tenho nove, mas amanhã eu vou fazer dez. Já vai fazer aniversário amanhã? Amanhã? Ah, tudo é que a gente tem que estar aqui. Já tira a peça aqui, aproveita o bolo, já tira a peça do bolo. É verdade. É uma coisa que eu gosto de aproveitar. Fui na festa da Audrey, nossa amiga, essa semana, meu marido teve uma ideia, era há 30 anos. O bolo era cheio de foto, a primeira foto que tinha era eu e ela, meu marido falou. Você abaixa, já tira uma foto. Se eu não fizer a peça pra você no fim do ano, você já tá lá. Já tá lá com o bolo. Já divulga ali a foto, ó. A Audrey nem sabe, mas quando chegar dia 4 de novembro eu vou postar minha foto com o bolo dela. Já tá tudo resolvido. Muito bem. Vamos lá, deixa eu passar pra cá, você fica aqui. Vamos aprender? O que você vai ensinar pra gente? Explica direitinho. Garrafa decorativa. Tá? Que pode colocar, pode fazer como ela fez aqui, ó. Uma coisa interessante da gente falar é que a gente usa muito hoje em dia os aromatizantes, né? Pra casa. Como que é o nome exato, Vivi? É isso mesmo, né? Aromatizante. E com essas varetinhas super fácil de você encontrar, você não vai gastar nada pra fazer. E é lógico que você pode comprar você e preparar aromatizante pra gastar menos, né? Ensina a gente a fazer. Eu vou passar a lista de material, tá? Nós vamos precisar de a garrafa de vidro, aquela de leite de coco, sei lá, qualquer coisa que você jogar fora, tá? As tintas, as cores que você quiser, estão aqui. Água. Um paninho. Aí o que você quiser pra decorar, passa manaria, fitas, piercings. E os palitinhos que vão se transformar nas varetinhas. Não quer comprar as varetinhas? Usa palito de churrasco, dá certo, não dá? Dá. Você viu, né? Que aqui, atesanado do nosso programa, é tudo em conta, entendeu? Muito, bem, muito fácil, né, Jago? Dá pra fazer agora em casa. Agora? A gente tá tudo aí, vem pra gente. Tem a piantada que tá em casa hoje, fóvel, né? Ah, que coisa boa. Aquela garrafa de leite de coco que é pro lixo? Eu adorava, viu? Era pequenininha, fazia essas experiências todas em casa. E olha, essa questão é muito legal. Vamos aprender? Vamos aprender. Ju, por onde a gente começa? Primeiro, a gente pega o seu potinho de tinta e coloca dentro da garrafa. Pode ser qualquer tinta, PVA? Sim. Qualquer tinta. Aí a gente coloca um pouquinho de água. Minha cor predileta, hein? Cor da rosa. Qual que é a sua cor predileta, Dani? Ah, é a cor de rosa também. Cor de rosa, então eu tenho a sua, Júlio. Rosa. Rosa. Pronto. Gabi, qual que é a sua cor predileta? Roxo. Eu também gosto, lilás, eu gosto muito também. Aí a gente vai entornando delicadamente, assim. O quê? Não tem nenhum trabalho? É só isso? É. O que é mais fácil que você ensinou a gente, menina? Olha só. O trabalho é só daqui da cabeça, ó. É criatividade isso. Você faz bastante artesanato? Você ajuda a chamar em casa? Sim. Você é arteira? Eu vejo quando assim. Sim, eu vejo isso na época que a sua irmã posta. Você é um pouco arteira. Muito cuidado aí pra não desequilibrar, né? É importante que ela colocou aqui os lencinhos pra não sujar a mesa da mamãe, atenção o criançado. Pelo amor de Deus, né? Já bata a mãe que às vezes bota fogo numa vela que ela faz, tá? E a gente não precisa ficar falando sobre isso. E aí, se faltar um pouco... Mas ela já faltou um pouco. É o programa, viu? É o programa, né? Ela ficou com o seu corpo mais famoso que já era, né? Porque saiu todo o que não é canto. Se faltar um pouco, você pode colocar um pouco mais. Ah, você vai colocar direto, porque faltou um pouquinho. Sim. Gente, não vai primer, não vai um monte de preparação, não vai nada. Vai direto. E pode pôr um pouquinho mais de água também, né? É. Olha que bonita que ficou a garrafinha. Daí, pra ficar, eles vão fazendo assim. Bate fogo. Ah, meu Deus, não vai sujar tudo? Não, tudo bem. E fica assim. Gente, que coisa mais bem bolada. Aí a gente pode colocar no enfeite. Vamos enfeitar agora. Vamos comprar já esses pingentinhos, Dani. A gente compra pronto. Você já compra assim e depois você envolve em uma fitinha. Olha que legal. Muito lindo. Um aromatizante pra sua casa. É. Como o vaso também. Mas é mais linda. Acho que é uma ideia legal também, né? Já quem sabe desenhar os personagenzinhos, colocar junto ali no pingente, colar na garrafinha, né? Uma ideia. Vai ficar super legal também. E a sua garrafa está pronta. Linda. Você está pronta. Essa garrafa está pronta. Escuta aí, Dani. Escuta aí. Deixa a sua menina crescer, você vai ver. Me fala uma coisa agora. Eu queria que você falasse pra gente por que você começou a fazer essa... A se preocupar de fazer artesanato. Conta pra gente. Foi sua mãe que te incentivou ou foi a sua mesmo? Ah, a minha mãe me incentivou, mas eu também gosto muito de fazer artesanato. A sua irmã faz artesanato também, não? Faz. Faz, Dani. Que máximo. Parabéns, viu? Eu posso mandar um beijo? Você pode mandar um beijo pra quem você quiser. Eu quero mandar um beijo pros meus amigos que estão vendo e pra minha família. Agora eu tenho uma pergunta. Aceita encomendas? Aceita encomendas? Aceita. Aceita encomendas? Cuidado, tem um pó. Não vai piorar a menina, hein, gente? É uma, duas, três. Vamos encomendar, Dani? Eu quero a minha. Vou fazer encomenda. Pode ir a roda. Você vai fazer mais umas rosas, tá? Depois a gente acerta isso aí, tá bom, princesa? Eu vou. Quem quiser entrar em contato, a gente passa sempre os contatos da Vivi, que vão passar aqui embaixo pra você, tá? E os contatos da própria Juliana. Tá com o beijo. Tá achando, não sei o que é. Já tá profissional, já. Então, o Instagram, que é arroba Juliana KCB, é isso? E tem também o Facebook Juliana Bastos. É isso aí? Assim, ó. Você viu que chocidinho? Fala assim, eu já sigo, eu já sigo. Eu acompanho todos os que você faz dão mesmo. Já encomenda, coisa boa. Muito obrigada por ter vindo, viu? O prazer é tudo meu. Nossa, menina, ela nos surpreende. Toda vez que ela vai parar na TV, é assim, entendeu? Ó, vai lá depois fazer a pintura. Tá combinado? Fica à vontade, tá, princesa? Linda, parabéns. Amém. Seja boa, Jaque. Que delícia. Gente, eu vou decorar meu quarto agora com as garrafinhas.